Olá, como é que é o Mato de Fica na Árvore? Eu vou comprar uma planta Comprar uma planta Plantas aqui Chega logo Comprar uma plantinha bem daora A gente vai ser testando ela na arena Pelo menos eu vou tentar testar ela na arena Porque não tá gravando Jogue na hora que eu não grava a vida Cada travada que dá diminuindo É zoeira Já tá dando Eu vou agora Jogar na arena Eu vou ser tão útil É tão de boss Não sou um sustinho Manda Tá Não vou testar ela aqui porque não dá Eu vou dar um jeitinho de usar ela aqui Cadê ela? Cadê a nadinha? Cadê a nadinha? Cadê a nadinha? Pá 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 Já temos dois ataques Já temos dois ataques O que é que eu posso botar mais aí? Pá 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 Empinou o bumelo Eu vou botar mais Eu vou botar mais Eu vou botar mais Eu vou botar mais Estratégia Eu vou botar mais Eu vou botar mais O que é que eu vou botar mais Eu vou botar mais É o que eu vou botar? o 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